Fala galera, beleza? Então para tentar responder a dúvida de um amigo e ajudar nessa questão eu vou mostrar todas as possibilidades aqui. A dúvida dele basicamente era algumas dúvidas na verdade, relacionado a como saber a distância entre o ponto inicial e o ponto inicial do vetor. Eu entendi o que ele quis dizer. Então por que essa questão? E principalmente isso também, ele vai trabalhar com pedaços, retalhos. Às vezes a gente acha que um pedaço de material é suficiente, tem um pedacinho desse daqui. Porém, se a gente não desenha o vetor lá de acordo, o que acontece? Às vezes o vetor está posicionado mais para o meio do material, mais para o canto, lá no programa. Ele vai se comportar aqui da mesma maneira. Por mais que eu zere a máquina aqui e fosse para recortar uma peça que cabe aqui dentro, às vezes a máquina ela desloca e depois começa a trabalhar. Então tem atitudes que tem que se tomar daqui e lá também. Na simples questão de dizer, ah, eu quero saber a distância entre o ponto inicial e o ponto de início do vetor Cara, isso é bem fácil. Eu vou explicar aqui e já mostro ali no computador a ferramenta que você utiliza se você quiser simplesmente saber a distância de fato. Mas entendo o seguinte, nessa questão de distanciamento, a gente trabalha na CMC Router com uma superfície 2D. A gente tem a distância em X e tem a distância em Y. Se eu zero a máquina aqui, da mesma coisa, o vetor, a distância do vetor sempre vai ser considerada numa reta. Se eu ponho um esquadro aqui assim, então ele vai considerar o limite do vetor. Então esse seria o espaçamento entre o zeramento da máquina e o início do vetor. No programa, está aqui. Eu vou mostrar como que mede, mas aí eu já passo a dica do que é a melhor referência nesse caso. Eu vou colocar ele aqui assim, por exemplo. Deixa eu apagar isso daqui. Apagar os trajetos. Então, como eu disse, ele sempre vai considerar como uma reta. Se eu pego uma linha de referência aqui, só pegar aqui no canto e colocar aqui. E também vou fazer já isso para Y. Está vendo? Agora, se eu trabalho com o ponto de origem aqui, o meu ponto de origem da máquina, que é esse ponto que define aqui, é inferior esquerdo. Estão vendo aqui? Pontinho vermelho. Então, vou dar um ok aqui. E eu consigo tirar as medidas aqui. Essa ferramenta aqui, ela serve para medir também. Ela mede e já, tipo, dá o valor. Tem essa outra aqui que serve de medida também. Mas vamos fazer com essa daqui para vocês verem. Então, por exemplo, se eu pego aqui do cantinho e trago até aqui essa linha, está dando 57 milímetros aqui e vamos medir de Y até aqui. Então, eu sei que se eu posicionasse uma peça lá, sendo o ponto de origem aqui, aqui, eu precisaria considerar essa diferença. Está vendo? 32 milímetros em Y e 57 em X. Aqui seria o ponto de origem e aqui o ponto inicial do trabalho ou do vetor. Só que, cara, a maneira mais simples é como estava aqui no começo. Então, ao invés de ficar calculando a diferença, mas é bom que se tem uma pequena diferença, estabelece um padrão. Estabelece um padrão. Do que eu estou falando? Do seguinte, fechar aqui. Eu venho aqui, eu vou colocar uma linha aqui. Vou colocar uma linha aqui. Deixa eu tirar essa agora. Tirar essa. E essa outra aqui vai ficar aqui. Então, por exemplo, as linhas de referência estão no ponto 0 e 0. 0 de X, 0 de Y. Só que, se eu iniciar aqui, eu tenho que considerar o descontinho da fresa e tal. Só que é melhor estabelecer um parâmetro. Por exemplo, eu vou trabalhar com fresa fina, então eu vou determinar que eu vou colocar esse meu vetor sempre 1 centímetro em Y e 1 centímetro em X. Para puxar essa linha exatamente aqui na posição 10 milímetros ou equivalente a 1 centímetro, você pode vir aqui simplesmente, a princípio ela está na posição 0, você pode digitar 10, 10, aplicar, está vendo? Ela se mexeu já aqui. e vou fazer o mesmo aqui também com o Y. 10. Fechar. Então, agora aqui, eu já posso pegar o meu vetor e eu vou alinhar ele aqui. Aí, eu só preciso considerar agora o tamanho desse meu vetor para saber e para usar um pedaço do tamanho adequado. Então, se eu seleciono aqui o meu vetor dessa maneira e venho aqui nessa ferramenta aqui, transformar, definir o tamanho dos objetos selecionados. Está vendo aqui? ele está me dando aqui um valor de 144 milímetros e 93. Para arredondar, vamos considerar que fosse 140 e 90. 140 de comprimento aqui ou de X e 90 de Y. Mas lembre-se que a gente estabeleceu um padrão de diferença. A origem da máquina, da onde eu zerar, da onde eu zerar, ela vai se deslocar tanto um centímetro em X ou 10 milímetros quanto um centímetro em Y. Então, nessa situação, se a peça tem 14 por 90 e a máquina vai se deslocar isso daqui, no mínimo, no mínimo, o pedaço deveria ter 15 por 100. Está acrescentando essa diferença aqui. Isso que está sobrando aqui, que a linha está definindo, vamos colocar como a diferença. só que óbvio, aí é bom também considerar um pedacinho para mais. Se no mínimo, no mínimo, eu estou dizendo que se você posicionasse exatamente na posição 15 daria, considerando a diferença, mas é bom que tem uma margenzinha sobrando para cá também. Da mesma maneira, pode ser um centímetro. Então, para fazer esse trabalho, no mínimo, eu precisaria, ou de forma segura, eu precisaria de pelo menos considerar mais um centímetro depois. Aqui eu não vou nem colocar exato, mas se a peça tem 14, tem a diferença de um para cá e seria recomendado deixar um para lá também, um centímetro, então a gente considera pelo menos 16 por e a gente considerou que aqui tinha 90, aqui tem mais 10, então aqui teria 10 centímetros mais 1. Então, para fazer uma pecinha igual essa, considerando diferença, ponto origem e ponto de início do trabalho, eu precisaria de uma peça de 16 ou um pedaço de 16 por 11. tem 9 centímetros aqui do tamanho do trabalho, um da diferença e um, digamos assim, de uma margem para evitar de o pedaço não ser suficiente. Acho que vocês entenderam. Estou até fazendo o vídeo porque é um pouco complexo de responder isso escrevendo, mas vamos lá. Agora aqui, agora aqui é aquela questão, eu vou trabalhar com esse pedaço aqui, com esse pedaço aqui, uma, eu sempre considero essa questão, ele vai considerar para cá e para cá reto, então, posicionar a peça retinha aqui, tá, e eu sei, vou zerar no cantinho da peça e vai ter aquela questão, o vetor eu posicionei um centímetro tanto a mais para X quanto para Y, aí, verifico aqui, tá, faço aqui, eu tenho a peça para comparar, mas eu sei que na prática se eu coloco a máquina para executar em zero, ela é exatamente aqui, ela vai trabalhar a peça nessa posição aqui, tá vendo, é outra, outra maneira que eu costumo utilizar, isso é mais recomendado para trabalhar com pedaços, cara, é o seguinte, é mudar o centro, tá, então, ah, eu tenho, agora eu posso considerar que eu tenho esse pedaço, tá, e dividir o centro de um material é mais fácil, tá, se for num formato nem esse, quadrado, tal, mas da mesma maneira, para ficar mais fácil de trabalhar no, com pedaços, então aqui, tá, o lápis não tá pegando muito bem, mas eu posso também definir lá no programa para que essas peças que eu vou fazer com retalho seja trabalhada a partir do centro, tá, aí eu preciso considerar aquela mesma questão, a peça que eu vou fazer, que tamanho que ela tem, 14 por 9, só que o pedaço ele precisa ser um pouco maior que isso, pelo menos um centímetro para um lado, para o outro, para cima e um para baixo, então eu precisaria do pedaço 16 por 11, beleza, achei o pedaço, só que para não ficar, não ter essa questão e tal, eu posso partir do centro, no programa, eu simplesmente faria o seguinte, no momento aqui, ele tá para sair do canto aqui, tá, no programa eu poderia colocar o tamanho desse pedaço, vamos considerar o pedaço, eu vou tirar o tamanho do pedaço que eu tenho aqui, tá ok, tá dando 19 por 19, 19 por 19, eu poderia já colocar aqui, tipo 190, 190 por 190 e também, dessa vez, eu vou partir do centro, tá vendo aqui, ó, agora vai partir do centro, aqui, se tiver alguma coisa calculada, ele já recalcula, só que, enfim, é, tá vendo, essa linha agora vai determinar o ponto de origem da máquina, eu sei que eu tenho que zerar no centro do material, se eu quiser posicionar o vetor aqui, ou, na verdade, deve-se posicionar o vetor aqui, então, dessa vez, aonde eu fizer o zeramento do material, se eu salvo o arquivo da maneira como tá aqui, ele vai partir centro, então, significa que na hora que a máquina, aqui vai ser o ponto de origem da máquina, mas ela vai trabalhar tanto pra direita, quanto pra esquerda, quanto pra cima, quanto pra baixo, do ponto que eu fiz o zeramento, então, tem que tomar cuidado só com isso, se eu gero o arquivo de corte pra isso daqui e zero a máquina no canto, vai dar ruim, tá, porque o ponto de origem, da maneira como a gente tá colocando aqui, ele tá no centro do material, no centro do material, então, em determinado ponto ele vai se deslocar pra esquerda, se na prática ali eu zero no cantinho do material aqui, quando for pra iniciar o trabalho, a máquina vai tentar se deslocar pra esquerda, mas se você já zerou no canto da máquina, como que vai ir pra esquerda, tá, então vamos considerar essa hipótese, então agora a gente zerou no centro, a gente colocou o ponto de origem no centro, então eu posso colocar esse material aqui, ó, esse material aqui que eu vou utilizar, eu posso colocar em qualquer lugar da máquina, qualquer lugar da máquina, e eu vou trazer a máquina e vou zerar aqui, no centro do material, porque na hora de recortar essa pecinha, ela vai ir pra cá, ela vai pra lá, ela vai pra cima, ela vai pra baixo, se eu carrego esse arquivo que eu tô dizendo que a origem é no centro e zero aqui no canto, a máquina em determinado momento ela vai tentar ir pra cá, mas aqui já é o limite da minha máquina, tá, se eu mudo o ponto e digo que o ponto é aqui embaixo, sim, ela vai trabalhar sempre daqui pra direita ou daqui pra cima, com o zeramento no centro, a gente trabalha pra todos os lados, colocou a peça pra cima do ponto de origem, ela vai subir, colocou pra esquerda, ela vai vir pra esquerda, tá ok? Então basicamente é isso galera, espero que tenha ficado fácil de entender, também fica o convite aí pra quem quiser participar do grupo, que é o grupo que eu criei, é o grupo CNC em ação, eu tô sempre postando uma dica ou outra referente a assuntos relacionados a CNC router, beleza? Então gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos, falou?